Presta atenção, deixa o seu curtir aqui abaixo, é muito importante, vai ajudar e compartilha, ó Não se decide, fica nessa de vamos ficando Não sou essas galinhas que cê andava pegando Não sou brinquedo pra ficar rodando na sua mão Então tá ruim, vai lá, compra um pião Não sou mais trouxa que chorava e só corria atrás Se não quer mais, agora na minha vida tanto faz Eu te falei pra dar valor e não zoar comigo Cê só dá parizada nas costas com seus amigos Achar bonito, né? Pensar que eu tô chorando Papel de trouxa, otário, cê que tava aí pagando Agora que se foda eu vou te esquecer Vai ter um homem melhor pra sorrir por você Catava outras, mas ó, eu nem ligo Cê é uma trouxa juntinho dos seus amigos Que é talarico e ó, eu te digo Eles são loucos tudo pra ficar comigo Porque eu sou foda e sou responsa Entra na dança ou você dança Cê se decide Me diz aí Se não no meu compasso quem vai dançar é você Não entendeu? Entra na dança Só se for foda e for mano de responsa Cê não entendeu? Cê é criança Então perdeu agora a dança na minha dança Compartilha aí Cê é criança